E aí galera, beleza? Aqui quem fala aqui é o Guto, né galera? Então galera, estou de volta aqui com os vídeos, né galera? Eu fiquei uma semana aí sem postar vídeo, eu tinha viajado, né? Então galera, eu tinha viajado aí, fiquei uma semana sem postar vídeo, né? Então aqui estou de volta e respondendo alguns comentários aí, né? Porque eu cheguei de viagem, eu fui ver os comentários Tem muita pessoa me pedindo, me trazer um tutorial aqui bem rápido pra vocês Mostrando como eu edito meus vídeos, galera Então nesse vídeo de hoje aqui, eu vou estar mostrando aqui como eu edito meus vídeos aqui, né? É bem simples, eu uso esse programa aqui, ó É o Windows Live Movie Maker, né? É esse programa aqui que eu uso Galera, eu acho que ele está de bom tamanho pra mim, porque Todos os meus vídeos do canal eu edito só nele As intros que eu tenho aqui, assim, que o pessoal me pergunta como eu faço as intros Nem é eu que faço as intros, galera É o meu designer que faz E eu venho aqui e ponho, por exemplo, ó Aqui vídeos feitos Ó, vou pegar aqui a intro que eu estou usando aqui mais atualmente Que é essa daqui, ó Essa daí, ó Então galera, eu ponho aí Aqui é onde você põe a linha HD Né? Aqui você põe menor Maior, né? Se você quiser aquelas bordas pretas na lateral do vídeo Que tem lá No meu caso aqui não precisa Quer ver, ó Vou colocar um negócio aqui pra vocês verem Um vídeo aqui Deixa eu ir lá no disco removível Pegar um vídeo aqui que já foi gravado Mas eu vou colocar aqui só pra vocês verem E fazer um teste aqui Aqui Ao vim dar um box aí Do Last For That que eu postei aí Antes desse vídeo aqui, né? Que eu fiquei Foi o último vídeo que eu postei antes de eu ter viajado Ó E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Augusto Estou aqui de volta pra mais um vídeo, né galera? Então galera, no vídeo Então aí galera, é esse aqui, ó Que eu tinha dito aí no fundo Aqui eu ponho aqui a intro Põe um negócio aqui E aqui nesse programa Tem aqui em projeto Quando você põe isso Ajustar a música Aí quando você põe efeito, ó Trocar o cenário Do vídeo Esse aqui, ó Até que eu não curto muito Mas tem isso aqui, ó Tem altas coisas aqui nesse programa Por isso que eu falo pra vocês, galera Que esse programa aqui tá passando de bom Ó Aqui, muito legal, né? Tem vários efeitos Você pode estar fazendo isso aqui, ó Você pode vir aqui E pegar a imagem que você quer Deixa eu só diminuir aqui Ó Você vem Você vem Escreve o que você quer aqui, ó Ó Gameplay Você põe aí Aumenta Você escolhe a letra aqui, ó Eita Carregando Galera, meu computador aí É complicado, né? Esse programa aqui Tem hora que ele também não responde Fica dando umas travas aí Ele tá carregando aí Espera aí se tem que carregar Espera aí Essa bosta Fica carregando aí Aqui Deu certo Deu certo? Ah, deu certo Aqui, galera Quando você escolhe a letra que você quer Olha, eu vou pôr Essa aqui Olha lá Sai a letra Você escolhe a cor aqui Aqui você amplia o tamanho dela O tamanho que você quiser A cor que você quiser Olha lá Tá vendo? O programa, galera Tem altas coisas Pra vocês fazer O pessoal me pergunta muito Se eu usava o Vegas Eu não uso o Sony Vegas Pra quem não sabe O Sony Vegas É o programa mais poderoso Que tem aí Mais atualmente Assim O Sony Vegas É um programa muito comum Pra todos os youtubers, né? Porque todos os youtubers Usam o Vegas Eu aqui não uso o Vegas, galera Porque Primeiro pra me ter o Vegas Eu tenho que Baixar ele e craquear Eu não sei Baixar ele e craqueado E eu sei lá, galera Será que esse trem Dá certo mesmo? E na minha opinião, galera Esse aqui Tá passando de bom Né? A dúvida que muitas pessoas Tinha aí no canal Me vem perguntando Há tempos, né? Como eu edito meus vídeos Né? E quando eu voltei aqui Com os vídeos aqui Esse aqui tá o primeiro vídeo Que eu voltei Né? O pessoal me Fazendo muitas perguntas Como eu edito meus vídeos E tal Então aqui hoje Eu mostrei pra vocês Eu edito meus vídeos Aqui no Live Movie Maker É um programinha É um programinha até legal, galera Se gostou do vídeo Dê um like aí Inscreva-se no canal Valeu, comentem E é isso aí, galera Fica aí Inscreva-se no canal Pra ficar por dentro Dos próximos vídeos, né? Então vai voltar As postagens normalmente, galera 2, 3 vídeos por semana Então, é isso aí, galera E falou, galera Tchau